Caso 13. Prevenção ou preconceito? Autora Clara Leão, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar. A reintegração de um indivíduo condenado a uma pena de prisão efetiva deverá iniciar-se ainda dentro do estabelecimento prisional, tornando-se fundamental no momento do reencontro com a liberdade e na interação com os outros. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais é o organismo encarregue deste processo. No entanto, apenas encaminhe aos primeiros passos do ex-recluso e, em seguida, controle e avalia as suas ações na vida em liberdade, sem grandes meios para se dedicar a uma real integração na sociedade. Serão, portanto, os familiares e amigos a fazê-lo, embora os desconhecidos tenham um enorme impacto e importância nessa reintegração. São estes que, isentos de laços afetivos ou de ligações próximas, poderão fazer com que o indivíduo se sinta efetivamente acolhido. O não julgamento pelos atos cometidos e a confiança demonstrada pela comunidade são essenciais para que se sinta de novo, entre pares e confiante para recomeçar uma vida. Mas o principal obstáculo à reintegração é precisamente a comunidade, cuja desconfiança e instinto de proteção conduzem frequentemente à segregação e à ostracização. A compreensível precaução não deverá ser exteriorizada e o tempo para o estabelecimento da confiança não deverá ultrapassar o habitual numa qualquer outra circunstância. A Clara tem uma escola de dança onde ensina crianças, jovens e adultos de ambos os sexos. Há pouco tempo apareceu na escola um jovem com interesse em experimentar aulas de dança. Durante o processo de inscrição, na conversa que tiveram, o jovem, de 24 anos, referiu que era ex-recluso. A Clara questionou-o sobre o crime que o tinha levado à prisão e ele acabou por dizer que tinha sido por violação, apesar de negar que o tivesse feito. Isto ocorreu tinha ele 18 anos e, por ter tido um desempenho exemplar, foi libertado mais cedo. Apesar deste passado, a Clara aceitou-o na escola, depositando confiança na pessoa que ele mostrava ser. Passadas três semanas, duas alunas da turma onde o jovem andava abordaram a Clara. Disseram-lhe que conheciam o novo aluno do liceu e que tinham a ideia dele ter sido envolvido numa história de violação. Ela confirmou, mas pediu-lhes que não comentassem, pois estava a organizar uma reunião com a turma para falar sobre o assunto. Na verdade, não sabia muito bem como lidar com o problema. Para debater Reintegração social Quais são os métodos que utilizaria para reintegrar o ex-recluso nas aulas de dança? Direito à privacidade Terá o ex-recluso o direito a manter em segredo um crime pelo qual já pagou? Direito à verdade Será que os pais e alunos da escola têm direito a saber a situação do novo aluno? Reinserção ou reintegração Por vezes, encontramos estes termos ligados a situações de exclusão. Terão o mesmo significado? E no caso apresentado? Estamos perante uma situação de reinserção ou reintegração. O que faria se fosse a Clara? Deverá a Clara aceitar o ex-recluso como aluno? Deverá avisar alguém? O que fazer? Para reter Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas para uma situação poderão não ser as indicadas para outras, deixamos um possível desfecho baseado numa situação real. Antes de mais, convém clarificar os termos reinserção e reintegração, que por vezes são confundidos. A reinserção diz respeito ao processo de voltar a colocar algo ou alguém num determinado contexto, ao passo que reintegração pressupõe voltar a adquirir algo ou alguma coisa. Relativamente ao caso, a Clara falou com a técnica de reinserção e a psicóloga para se informar não só do perfil psicológico do jovem, mas também para perceber que apoios teria nessa reinserção e quais as melhores estratégias a adotar. Assegurou-se da boa índole do jovem, mas consciente de que daí poderiam surgir alguns problemas e para os quais não tinha de imediato qualquer resposta. Considerou que os pais dos alunos dessa classe deviam ser informados e que a melhor forma de entender a importância de manter o jovem nas aulas seria transformar a situação num projeto de inclusão, onde todos teriam um papel a desempenhar. tranquilizou pais e alunos com o facto de o projeto estar a ser acompanhado pelos competentes serviços de reinserção e psicologia. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.